E aí, rapazadinha do canal, quem tá aqui na dívida do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, é nóis. Eu achei que eu ia cruzar por ali, pelo outro lugar ali pra mostrar pra vocês a represa ali, mas não é por ali que passa, é na ponte aqui. Achei que ia passar do lado esquerdo aqui na outra passagem, mas infelizmente não deu pra mostrar. Eu só não consegui mostrar aqui. Você vai trabalhar com alguma coisa, se você der, eu tiro a camisa. Eu acho que vai dar assim. Eu quero mostrar pra vocês. Eu queria passar lá em cima. Um monte do trem que passa ali. Eu tinha passado essa divisa aqui. Aqui é o tal da divisa do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, aqui em Três Lagoas. Eu nunca tinha passado essa divisa aqui não. Ai, ai, ai. Não é fácil não, biazado. Bem, tava pra comentar com vocês no vídeo aí a respeito da restrição do caminhão. Aquela vez, o caso é aquela vez que eu fui pra Santarém lá, que eu levei aquelas multas, o guarda falou pra eu voltar lá e apresentar o caminhão, porque ele não ia me multar. Aí eu não voltei, no dia que ele falou, né. Então, aconteceu o que? Porque eu não consegui arrumar. Aí, depois, ele falou que ele não ia adiantar mais, que ele ia ter lançado a multa. Então, eu me levei. Aí, o guarda me parou ali em sorriso na ida. E me orientou que o caminhão tava com restrição. Esquicou tudo certinho pra mim. Foi lá, menino, eu falei que eu tinha mexido. Ele foi e mediu o caminhão, me mostrou como é que é que mede. Ele já tava um pouquinho fora, mas eu falei pra ele que tava por causa da carga dianteira, né. Aí, conversamos ali, batimos um papo. Ele me explicou um monte de coisa. Ele falou, ó, tá mostrando na restrição a altura, molejo, altura e essas três luzinhas aqui em cima aqui, ó. E as luzes estavam acendendo, estavam funcionando. Aí, eu falei pra ele, mas então quer dizer que esse LED que eu tenho aqui embaixo não pode. Porque só porque a do Tera é iluminação original, ele falou, também não pode. Só que, tipo assim, ele me orientou. Ele falou, ó, não pode, mas não falou assim, ó, vou montar você por causa disso. Ele falou assim, ó, eu podia prender teu caminhão, ele falou. Ele falou, eu podia prender teu caminhão e mandar pro bate, mas aí ia ser complicado. Porque você tem que gastar com o bicho e tal. E o meu orientou, me mostrou. Entendeu? Eu tava com os pneus meio liso, ele fez de conta que não viu. Sabe? Isso, gente. É o que eu falo. O que eu tava reclamando lá em Santarém não foi de ter aplicado a lei, certo? Não foi de ter aplicado a lei. Foi da forma que... Da falta de consenso do policial, entendeu? Poxa, cara, ele não queria me multar. Ele não queria fiscalizar. Ele queria me ferrar. Igual aconteceu ali em Mato Grosso, que eu tenho colocado no vídeo passado, entendeu? Que o cara, que o guarda virou pra mim e falou assim, se estivesse acendendo, você ia levar uma multa agora. Com a tua sorte, tu tá acendendo, você ia levar uma multa agora. Eu digo assim, ele podia orientar e falar, ó, seu colono, não pode e tal, bababá, bababá, conversar, né? Ou até multar, no caso. Pode multar, né? Faz mal. Mas assim, eu acho que ele devia orientar, saber conversar. Não é assim chegar aí esculachando com a gente, só porque ele é uma autoridade, entendeu? E querer te ferrar, porque a gente tá trabalhando, certo? A gente tá trabalhando, tá errado, mas tá trabalhando, então não tem necessidade de o maltratar, de querer prejudicar. Tá tão difícil os frentes aí, cara, que esses preços, essas coisas aí, né? E o povo ainda vai querer te lascar ainda. É multa, é diesel, clave, daí ele quer que o autônomo pague. O cara mesmo tá pensando nem no país dele, apesar de cruzar a autoridade que ele tem pra fuder os outros, entendeu? Agora ali, ali, coisa não, ali o rapaz põe a soma pra educar demais. Me explicou, ele falou, olha, Valdez, você tira, se você quiser, você pode passar em qualquer posto da polícia pra retirar essa restrição, depois que você tiver vazio, ou você falou que a altura fica certo. Mas tem que tirar, se você passar aqui, você tira as lâmpadas e a altura tá certa, eu tiro a restrição pra você. Só que aí, quando eu passei no outro dia lá, não deu, não deu tempo, assim, e foram de hora também, não quis mexer com isso. Certo? Aí, o que que acontece? Tem 300 metros, não tem que ser a direita para essa 300 metros, não é esse tipo de via, né? O cara tá passando a ligada de carro, né? Não tem o que eles podem dizer aqui, cara. Então, tipo assim, ele orientou, ele orientou, ele foi bacana, assim, porque eu já tenho que mudar, eu não ia ficar chateado com ele, não sei se eu não ia, porque só a educação que ele teve pra tratar comigo, cara, já foi coisa de outro mundo, entendeu? Então, é isso que eu falo, quer fiscalizar, a gente, fiscalizar, vamos usar o bom senso, o cara já tá numa dificuldade, já tá num problema, né? Tá difícil tempo pra trabalhar, você vê que ele tem mão com o carinho, sabe? E que nem lá em Santarém mesmo. Olha a situação das estradas, será que, eu costumo questionar o seguinte, será que a estrada, os buracos não causam risco? O pneu liso não causa risco, os buracos não apresenta risco nenhum, aquela buracanhada lá, daí sim, ninguém faz nada, o motorista, o dono do caminhão, tem que andar com a luz acendendo, ou a luz certa, porque senão causa perigo pra o trânsito e eu vou te multar. E os buracos, a situação das rodovias não tem perigo, gente, você vê ele quebrando o murejo, batendo o caminhão, entendeu? E ninguém faz nada, é só dever, então, eu acho assim, o policial tá no direito dele, ele tá, ele tinha que usar o bom senso, poxa, essa estrada nossa aqui, o rapaz tá, vai com uma lâmpada, não, vou orientar ele, vou lá, vou mandar ele embora, o murejo veio igual tava ali, ele viu que tava dianteiro o caminhão, ele podia falar, olha, aí você faz o seguinte, você, eu não vou te multar, você traz aqui com ele sem a carga pra gente ver se não, se realmente ele não é tão alto, ou não tá tão inclinado, tá com a corretão baixo, você entendeu? Aí você correu lá, descarregava, voltava, mostravava pra ele, tá flexo, né? Mas não, eles querem prejudicar, tem que mexer, não precisava mexer, tem que não tirasse o cálcio, e eu aprendi agora que não é o cálcio, não é quantas, você pode, você já fala assim, ah, se tiver tantas molas é permitido, não, nada a ver isso aí não, assim, ele tá todo mundo furado, o negócio de tantas molas é permitido, se eles medir a inclinação, pode ter só mola, e mesmo assim ele vai te multar, porque o que manda é a inclinação, lá atrás vocês medem no eixo traseiro, no suporte do truque ali, ó, mede no suporte da mola, mede os chassis no chão, e daí mede um metro pra trás e mede os chassis no chão, tem que dar no máximo 3 centímetros, toda a diferença, se der mais de 3 tá errado, então não importa se é mola, se é cálcio, ou o que que é, se tiver inclinado ele mede na altura, e você vai levar, você vai levar esse sombrio no chão, no outro vídeo eu falo mais a respeito, tá ficando com o vídeo esse vídeo já, no outro eu falo mais a respeito esse assunto pra vocês, foi roubado, derrubaram meu celular também ali em Campo Verde, aí eu vou fazer um vídeo falando a respeito, beleza? Valeu!